Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina que vem, que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de panem O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Porque estou tão sozinho Porque tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina que vem, que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de panem O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Porque tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor O mundo sorrindo se enche de graça O mundo sorrindo se enche de graça